Ah! Dinossauros! Vamos entrar no forte! Ufa! Dinossauros? O quê? Ah, eu quero uma imaginação. Talvez eu não tenha mesmo. Mas é claro que o senhor tem imaginação. Não! Só precisa aprender a usar ela. A gente te ensina. Ah, não sei não, Josh. Pode me ajudar, né? Pode. Obrigado, porque sua ajuda vai ser muito boa para o senhor Sal. Tá legal. Então, para você imaginar... Feche os olhos para ver Porque está dentro da sua cabeça. Para sentir é só girar Depois abra os olhos E então vai enxergar Ver o quê? O que você vê? Porque eu não estou vendo nada. Bom, eu vejo um azul escuro Com um monte de pontinhos claros brilhantes nele E uma forma crescente e bem reluzente O que é que eu estou imaginando? A lua e as estrelas Isso! A lua e as estrelas Você pode imaginar também Mas eu não vejo Bom, eu posso ver Na minha imaginação Vamos tentar de novo Agora Eu estou num objeto brilhante E estamos subindo 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 para o céu O que eu estou imaginando? Uma nave espacial Isso! Uma nave espacial Controle da missão aqui é... O capitão Josh O astronauta Uma nave espacial Pode contar comigo? Ok Cinco Quatro Três Dois Um Devolá! Estamos no espaço sideral Uma nave espacial? Espaço sideral? Ah, eu quero ver Mas, poxa vida Eu não vejo Ótima ideia, Magenta Senhor Sal Dessa vez Você tenta usar a sua imaginação Eu? Não, não, não Bom Está bem Eu vou tentar Feche os olhos Para ver Para sentir E só girar Depois abro os olhos Então vou enxergar Olá, olá Acho que estou vendo alguma coisa Aham Papá? O que é? O que está havendo? Eu vejo uma coisa Não, não vejo não Espera Talvez eu veja sim Eu vejo Peixes Sereias E voilá Estou vendo um povo O que o Senhor Sal está imaginando? Ele está no fundo do mar O oceano Isso O oceano Eu não sabia que imaginar Podia ser tão bom Uau Você conseguiu, Senhor Sal Está usando a sua imaginação Consegui mesmo Uau Parabéns por isso Vamos lá Ainda temos que descobrir o que a Blue está imaginando que aquela forma é Tchau A Blue transformou a forma em um elefante Vamos lá, exploradores da selva Vamos imaginar Feste os olhos para ver Para sentir é só girar Depois abra os olhos E então vai enxergar E então vai sur a sua imaginação Aba Fogo Tchau, tchau.